Fala galera, meu nome é Camille Leal e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, bora pra vinheta! Bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui num cenário um pouco diferente, porque como vocês podem ver aqui tem minhas roupas e aqui é a porta do meu guarda-roupa. Porque sim, aconteceu o que eu mais temia. A porta do meu guarda-roupa caiu. Ai que burro, dá zero pra ele! E aí não tem mais como consertar, veio até um moço aqui tentar consertar a porta, mas aí não deu certo, então assim, no cenário dos meus vídeos vão ser esses. Bom gente, eu tô um pouco estranha nesse vídeo porque eu estou com sono. Eu tô com muito sono, na verdade, nem deu tempo de eu dormir hoje. Mas bom galera, o que eu vou fazer no vídeo de hoje? No vídeo de hoje eu vim contar algumas experiências da minha vida, algumas primeiras vezes que eu tive. Tipo assim, a primeira vez que eu beijei, a primeira vez que eu fiz isso, que é a primeira vez que eu fiz aquilo. Mas bom galera, antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva aqui embaixo no canal. Ativem o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. Aproveita e me segue no meu Instagram, que pra quem não sabe, agora é arroba eucamileal. E é isso gente, acompanha lá que eu tô direto postando pra onde eu vou, o que eu estou fazendo. Às vezes eu esqueço, mas é sobre isso. Bom, então vamos começar. Gente, o negócio do meu primeiro beijo foi só um exemplo, tá? Porque eu já contei aqui num vídeo no canal como foi o meu primeiro beijo. Então se você ainda não assistiu, rola aí no meu canal que vocês vão achar. Então vamos começar. Bom gente, a primeira vez que você foi expulsa da sala de aula. Gente, a minha primeira vez que eu fui expulsa da sala de aula, na real é o seguinte. Gente, eu... Gente, vai ser com barulho de fundo, porque meu primo tá lá com a namorada e é isso. Bom, assim, a primeira vez, eu na escola, eu sou uma pessoa que eu literalmente tacava o terror. Eu tacava o terror na escola, eu infernizava todo mundo. Ainda taca um pouquinho, mas agora menos do que eu era antes, tipo no quinto, sexto ano. Fala mais baixo! E aí, gente? Aí, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu tacava o terror, né? Tipo assim, no sétimo, oitavo... Agora eu tô no nome, então não muda nada. Enfim, eu tacava o terror no colégio. Simplesmente assim, incomodava todo mundo, conversava com todo mundo. As professoras me mudavam de lugar, não adiantava nada. Que se eu deixasse, eu conversava até com a parede. E aí, eu não me recordo se essa foi a primeira vez que eu fui expulsa da sala de aula, mas foi uma das primeiras vezes. Porque eu xinguei a professora de velha. Gente, não façam isso, ok? Minha mãe me deu educação, mas como eu era uma filha rebelde na época... É assim, gente, eu não chamei propositalmente. Vou explicar. A minha professora, eu lembro que a matéria era ciências. E aí, ela era, tipo assim, um pouco mais de idade. E ela descreveu um negócio no quadro errado. E eu olhei pra minha amiga do lado e fui zoar. Falar bem assim, é, nossa, essa velha não sabe nem escrever direito. Só que, gente, não foi, tipo assim, proposital, tá? Não foi propositalmente. Eu não fiz isso na intenção de ofender ela. Eu fiz isso na intenção de zoar. E aí, ela acabou... Aí, ela acabou ouvindo, me levando pra direção. Aí, a diretora pediu porque eu tinha falado aquilo. Aí, eu, como rebelde, falei, mas ela é velha mesmo? E é isso, gente. Não façam isso, ok? É muita falta de educação. Eu aprendi essa lição. Aí, a professora falou um monte de coisa pra mim. A diretora falou um monte de coisa pra mim. E é isso. Próxima pergunta. A primeira vez que você se apaixonou. Gente, como vocês já viram em vários vídeos aí na Dol, no canal da Amanda, no meu canal, o acontecido é que todas as perguntas que tem de quem é mais gada, vem pra mim. Seguinte, gente. A primeira apaixonite que eu tive, que eu lembro, foi no quinto ano de um menino lá do meu colégio. E é isso, gente. Mas aí, passou os anos, eu percebi que ele era horrível. Ele não era só horrível, ele era feio. E aí, agora, eu estou um pouco melhor. Faz, gente, muito tempo que eu não me apaixono. Glória a Deus. Levanta a mão pro alto. E vai continuar assim por muito tempo. Próxima pergunta. Qual foi a primeira vez que você tirou um zero numa prova? Gente, vocês podem perceber que, tipo assim, as minhas primeiras vezes dessas coisas maus do colégio, não sei se está certa essa fala, mas, enfim, as primeiras vezes que eu fiz coisa ruim no colégio foi tudo no mesmo ano. Porque no mesmo ano que eu fui expulsa da sala de aula porque eu xinguei a professora de velha, eu tirei zero na prova de história. É porque realmente eu não sabia nada, eu não tinha estudado, não criei nem vergonha na cara. E assim, gente, vida que segue, né? Vamos fazer o quê, né, gente? Assim, vida que segue. Depois eu estudei, recuperei e passei de ano. Se Deus quiser, vai acontecer isso de novo. Próxima pergunta. Primeira vez que eu menstruei. Gente, é o seguinte. É, eu já contei, sim, alguns vídeos aqui no canal sobre isso. Quando eu menstruei eu tinha 11 anos. Eu acho que foi muito cedo, mas tudo bem, se Deus quis. Eu falei, ok, vou aceitar, não vou reclamar. E como que foi? Gente, foi o seguinte. Minha mãe estava viajando. Estava só eu, minhas duas irmãs em casa e uma tia minha. E aí, o que aconteceu foi que eu levantei para ir para o colégio, fui no banheiro e a hora que eu me limpei estava cheio de sangue. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu estou tendo uma hemorragia de rosto, estou sangrando. Aí, contando que eu nem fui para o colégio, gente. Fiz o maior drama. Ai, gente, foi o ó do Borogodói. Minha mãe chegou de viagem, começou a me abraçar e eu, tipo... Era para mim estar feliz? Ok, então estou feliz. Próxima. Qual foi a primeira vez que você foi para um rolê ou para uma balada? Gente, até hoje eu não vou esquecer. O primeiro show que eu fui foi em 2018, no show do MCMN. Na época ele estava estouradíssimo, com aquela música lá... Essas malandras, assanhadinha, que só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral. Gente, eu fui lá felizona, nó, 2018, o vibe só que é vral. E eu lá... Vai para a favela, fica doidinha. Então, vê... Você está aqui, você está aqui. Qual foi o primeiro celular que você teve? Gente, seguinte, o primeiro celular que eu tive, eu vou contar essa história que eu estraguei as surpresas da minha mãe. Porque foi o seguinte, a minha mãe comprou para mim um celular, e aí ela... Para me dar de Natal, eu acho, de aniversário. E o que aconteceu foi que ela escondeu o celular e eu achei o celular. Falei, mãe, o que é aquilo? É um celular, blá blá. Gente, era um Samsungzinho, tipo assim, um quadradinho desse tamanho. E ele, eu lembro até hoje, ele era cinza, estava escrito Samsung atrás. E tinha a câmera, em volta da camerazinha dele, era azul. Gente, eu amei aquele celular. Fiquei por muito tempo, depois eu fui trocando, fui evoluindo, aí comprei o iPhone, blá blá. E hoje eu estou com o iPhone 11. Se eu fosse rica, eu já estava com o 3, mas como eu não sou, a gente sofre, né, amigos? Nossa, esse tempo maluco que está em Cascavel. Minha rinite está atacando toda. Eu estou entrando em desespero. Bom, próxima pergunta. Quando foi a primeira vez que você andou de avião? Gente, a minha primeira vez que andei de avião foi alguns meses atrás, em outubro. Contando que tem vlog aí no canal, quando eu fui para Recife. Gente, a minha experiência que eu tive andando de avião é o seguinte. Eu fiquei com muito medo na hora de decolar. E aí, tipo assim, mas depois, cara, parecia estar parado, entendeu? O problema maior é as turbulências para mim. Porque você fica lá, aí você fica desesperado, você não sabe o que você faz. Contando, que eu vou mudar aqui um pouco, como mudar a história, eu vou contar. Quando a gente estava voltando de Recife para cá, quando a gente foi fazer uma parada em Guarulhos, o nosso voo saia de Recife 3 horas da manhã. Então, eu dormi praticamente a viagem inteira. E aí, o que aconteceu foi que na hora de pousar, eu não tinha ouvido a aeromoça falar que a gente estava pousando. E na hora que eu acordei com o impacto do avião no chão, gente, juro, eu quase pulei da cadeira achando que o avião tinha caído. Meu coração disparou, tipo assim. Nossa, meu coração disparou muito. Eu fiquei desesperada, falei, meu Deus, chegou a minha hora, Deus me abençoou, me abençoou, me abençoou. Juro, gente, foi assim, o O do Borogodô. Próxima pergunta. Quando foi a primeira vez que você foi para a praia? Gente, eu não lembro, porque eu era muito pequena. Eu vou para a praia desde que eu sou, tipo assim, bebê, eu acho. E aí, eu não consigo me lembrar quando foi a primeira vez. Assim, eu só me recordo da que eu fui agora em outubro, que eu não lembro nem se eu fui para a praia ano passado, porque eu não estou nem me recordando das coisas que eu fiz ano passado, entendeu? Quarentena, estava todo mundo meio uó, entendeu? Ninguém nem sabia o que estava rolando. Quarentena, me perdi na metade do ano passado inteira. Então, gente, eu acredito que eu devia ter, tipo, um ano, dois ou menos. Mas eu não me lembro qual foi a primeira vez que eu fui para a praia. Meu Deus, vou ter que pedir para a minha mãe, eu acho. Bom, gente, então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí de saber um pouquinho isso, nem a metade das primeiras loucuras que eu fiz na minha vida. Mas, bom, galera, antes de terminar o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui embaixo no canal, ativem o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Me segue no meu Instagram, que para quem não sabe agora é arroba eu, Camileal. E é isso, gente. Deixem aqui nos comentários ideias de vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal. E também, gente, lembrando que saem três vídeos por semana aqui no canal, toda segunda, quinta e sábado, ao meio-dia. Então, espero vocês todos esses dias aqui, ao meio-dia, assistindo meus vídeos, deixando muito like, escrevendo no canal, comentando muito, porque sempre que dá eu interajo com vocês aqui nos comentários. Então é isso, gente. Muito obrigada por você ter assistido essas loucuras comigo. O vídeo de hoje foi meio doidinho, meio rapidinho, só para contar algumas histórias doidas da minha vida. Então é isso, gente. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus